bom olá pessoal bem vindos eu sou Dan Robinson antes de mais nada deixe seu like e joinha você que está caindo em paraquedas buscando conteúdo no youtube sobre Warframe aqui é uma série dedicada aos iniciantes chamada baby frame estamos no capítulo 64 beleza então aperta o sininho ali se inscreve no canal tem vídeo todo dia aqui você vai ficar mais do que antenado rapaz você vai ficar aqui na nata do que está acontecendo no Warframe beleza então assim você quer começar a jogar Warframe tem uns vídeos tá na minha lista aqui até para você te mostrar para você que é possível jogar Warframe agora desde o zero até aqui beleza então você está acompanhando aqui os a série hoje vamos falar sobre essa mensagem oculta que são que é um evento tá bom que é uma jornada na verdade você é pouco sair ó tá aí não sabe seguinte e com decks antes de mais nada gente vamos fazer o seguinte mostrar aqui né vamos falar sobre horários né tomo de horários aqui perfil mostrar perfil estamos com estamos com 265 horas beleza né que eu fiz já nessas nessas 260 horas bom a gente já liberou todos os planetas aqui tá e eu só falta fazer um evento aqui gente é ó aqui ó e eu tô com dificuldade também isso aqui nessa parte aqui ó lá jornada prólogo da quimera falta só isso aqui ó e o que é interessante esse alertinha aqui gente ó tá vendo isso aqui é arbitragem só libera quando eu fizer todo o planeta todos os planetas tá vendo aqui ó lá coberto todos os nodos do mapa estelar para desbloquear essa missão tá vendo resta um resta só para mim isso aqui ó tá vendo ó acho que eu liberar isso aqui tá eu não sei porque não está liberando tem uma missãozinha que eu fiz aqui eu vou fazer essa aqui primeiro ó mensagens ocultas beleza já tá ativado aqui ó vou ativar e aí como começa a missão porque ela não dá um start também não seguinte pra assim que você vir aqui no codex né deixa ela ativa só para poder explicar tá vendo aqui ó beleza tá ó ela tá ativa beleza então eu dou pra aqui gente a miragem tá a miragem você compra o bp dela que é o diagrama aqui no mercado tá vamos lá vamos escrever miragem e miragem beleza tá aqui ó miragem tá aqui ó show você compra o diagrama dela tá não vai gastar com platina que não vale a pena tem muita gente gastando comprando platina não vale a pena compra aqui ó você compra só o diagrama dela tá 35 mil compre o diagrama então aqui ó aí você aprender a droppar essa bichinha aqui ó beleza e ela é assim tem uma miragem nu que uma miragem que eu que é show viu vai por mim olha acho cheio de fantasia beleza vamos ao seguinte vou continuar aqui ó eu não eu não vou fazer esse vídeo com pausa e vai ser um pouco longo tá então você que tá aí vendo os vídeos gente isso aqui vai ter que ser assim mesmo sem cortes sem censura vai direto onde você vai dar primeiro o start gente será que marcha ó mate 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 eu acho que parece um negócio da mensagem não quer saber essa mensagem e mate show lembrar aonde que era esquecer daqui ó não é essa missão que eu fiz uma cola aqui olimpus 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 é isso mesmo mate olimpus aqui ato beck gente ó ficou aqui ó aqui ó mensagens ocultas resolva a charada da mensagem na caixa de entrada beleza vou clicar aqui ó já vou dar start acho que são são três missões assim não tão não é tão difícil tá eu tenho começar a linha aqui a sair em cima da mega blast a bichinha deixa eu acabar de build a ela e assim tanto assim é essa aqui já é uma build gente para mais c10 tá porque é o seguinte vai estar bem forte é o salinha vou ter que colocar umas 3 ou 4 formas nasal também umas 3 ou 4 formas então é aquela aquela build assim é digamos que é para quem vai entrar da base a 10 para frente beleza aqui vão fazer seguir a missão tá mas eu vou deixar ficar pronto eu mostro gente tá por enquanto não daqui uns eu vou precisar de mais ou menos 10 dias para deixar essa build prontinha tá ó elimine aqui é para eliminar os alvos vamos lá eu acho que as missões são rápidas quanto com a sarin então é bom que ela tem dan em área depois não é entre detalhes tá vocês viram que eu fiz um vídeo aí onde eu farmei ela eu tenho até um carrapado no meu pé aqui ó a celta sarin é tipo a bicha vai detonando tudo que é julgenal não mata tudo né porque tem matar aqui ó mas é poucos bichos na verdade ó vem cá você vai tomar um tapa na cara hein é julgenal se você vem aqui você vai tomar uma piapada da celta se você fala assim vai chorar ai meu deus eu vim fazer aqui é cadê julgenal só vem aqui olha lá julgenal você tá aqui esse aqui é julgenal gente para quem não sabe julgenal julgenal olha lá piaba de você ó tá bem então você vai ver se vai fazer piapada olha aí tá pesado já é então tá pesado bom vamos 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 lá tá pesado ok para o ataque vai tá Calma! Taque pesado, taque lá nele! Toma mais! Ele dopa com isso daqui, gente! Tal de... Beliocão! É o saco dele lá! Beleza! No finalzinho eu mostro aqui o que se dropou dele! E a azul não tá pronto ainda não, viu gente! Calma, quando eu tiver bem blaster eu mostro pra vocês, tá? Aí pra tirar dúvida eu fiz essa mesma azul lá na minha conta principal A bichinha tá... Ué, aumentou o número desse bicho? Não dá mal, não vai vir aqui que a gente vai matar todos esses bicharados, velho! Bom, provavelmente essa mensagem aqui ele se termina, né? A miragem legalzinha... Ah, já foi! Vambora! Vou colocar de arma aqui Tentar não enrolar muito pra vocês não ficarem assim tão presos nos vídeos Vamo lá Porque faz tanto tempo... Ó, faz dois anos que eu fiz isso daqui Eu realmente... Eu lembro... Eu marquei aqui as passagens, tá? Agora vamos ver aqui o que vai fazer Ó! Ah, já dubriu uma peça da miragem, ó! Pode falar, filha! Deixa eu mostrar pra eles! Aqui ó! Tá vendo ó! Neurovisor da miragem, tá? E isso aqui ó! Perli... Ah! Pods! Beleza! Então tá aqui ó! Pirada de Pods! E temos aqui o diagrama... Do... Neurovisor dela! Show! Hum... Vamo lá! Vamo pra outra missão! Tem que ir rapidinho! Ó lá! Dois minutos! Não dá nem pra falar que demorou! Tendo... Uma descoberta importante pro projeto Que é o meu problema! Construa... Construa... Construa o Neurovisor da miragem? Puxa! Ah! Eu tenho que construir o Neurovisor pra liberar? Não acredito! Meu Deus! Deixa eu ver! Miragem! Oh my God! Construir! Ok! Nossa! 25 platina! Demorou 11 horas! Será que eu não consigo... Eu não consigo fazer a parte lá? Se não fizer, eu não vou fazer isso com vocês, né? Eu vou ter que pagar... 75 platina? Porque a outra parte dela tá em Saturno Calypso Quer ver? Eu não posso acessar lá, né? Hum... Vamos ver... Saturno... Calypso... Não, não tem mensagem... Tá! Ah! Vamo lá gastar... Talvez eu gaste... Ah! Só tenho que gastar... Já que tô aqui, né gente? Não faça isso em casa! Por favor! Porque eu precisaria disso! Vou apressar! Puxa! Que dó! Ah! É que vão ser 3 dias... Ah, vai! Eu tô tão guardando as platininhas aqui... Com dó! Ela tem que falar comigo lá... Ai meu Deus do céu! O que eu não faço por vocês, hein? Eu tive... Olha lá! Rizou outra charada! Vamo lá! Não acredito que eu tenho que gastar 75 platina em uma coisa que eu não gastaria! Vamo lá! Bom! Aqui na minha anotação eu vou pra Saturno e Calypso! Calypso acho que é! Saturno... Calypso... Olha lá! Agora eu vi a mensagem de novo, tá vendo? Então você viu o que vai fazer, né? Você vai ter que pegar... Fazer a missão... E esperar o... Doze horas! Entendeu? Poxa! Esse vídeo merece bastante like! Vai gente! Deixa o seu like aqui! Porque... Eu vou ter que gastar 75 platina! Que daria pra mim comprar um monte de coisa pro Warframe! Eu poderia comprar uma parede de cores nova! Uma caminha pro meu cachorro! Daria pra comprar! E eu vou ter que... Eu vou gastar porque eu não quero que vocês fiquem esperando aqui! Doze horas! Beleza! Vamo lá! Vai fazer! Resolva a charada! Vamo lá! Acione o alarme! O que é isso? Deve ser tipo uma... Vamo lá! Aqui! Bora ficar invisível agora! Ah! Eu tenho um negocinho interessante aqui! 15 minutos! Gente! Ó! Vocês vão ficar 15 minutos comigo aqui, né? Vai! 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 Vai ficar, né? Porque é o seguinte! Eu gastei 25 platina! Pra ficar aqui com vocês dando papo! Beleza! Então a gente vai... Trocar ideia sobre... Vamos aproveitar o seguinte! Quem tá aqui! O cara vai ter que ficar aqui! Certo! Assistindo o vídeo! Então a gente vai ter água aqui! Água tá cheia! Certo! Vamos trocar ideia com relação ao off-frame! Mostrei 15 minutos de bate-papo! Beleza! Então é o seguinte! O que eu tô achando legal é essa série, né? Eu acho que essa série aqui, gente... Ela vai passar dos 80... Não faz! Porque assim, vamo ver! Eu ainda tenho pra mostrar pra vocês... Algumas... Algumas coisas sobre Izau... Sobre Amps... Fazer trio... Ahn... Algumas builds... Tem os more frames... Eu ainda tenho os rear frames né? Tipo assim... A mirada... Vou fazer uma videozinha simples... Tem muito frame pra poder escrever... Tem o Necros... Tem... E a Ibara... Tem muita coisa aqui! Então assim, o que você tem que fazer? Vamos aproveitar esse tempo aqui e fazer um resumo assim, um pouco, em 13 minutos, passa rápido, vamos bater no papo pra passar rápido, tá? Que é o seguinte, o que eu fiz? Criou a conta do zero, certo? Criou a conta do zero lá, vocês acompanharam, a conta do zero. Quando eu fiz aquela opção do Volt, eu tinha em mente uma coisa, que eu vou ficar na mais cia 10, pode perceber aqui, acho que não vai subir aqui, talvez a mais cia 10 está aqui em algum tempo. E o legal é o seguinte, gente, na mais cia 10, dá pra fazer quase tudo, você não vai ter acesso a alguns híveis, aqui tem mais cia mais alta, mas pra quem tem mais cia 10, o hível ainda não é nem tão importante, tá? Você não vai ter acesso a algumas armas, tá? Mas você consegue fazer todas as jornadas, liberar todos os planetas, fazer todos os eventos que vão aparecer, show? Então, qual que é o princípio de eu estar fazendo dessa maneira, do que a maioria das pessoas faz assim, ruxa, 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 só que chegar nesses lugares assim, eu vou dar um exemplo. Teve uma missão que eu fiz hoje, que era a jornada do lado de V, que eu matei o cara com pum, deu um tiro com a Celtra. Por quê? Eu estou muito forte. Porque como eu não estou ruxando, eu estou, tipo assim, buildando minhas armas, buildando meu personagem, parando nos planetas, pegando tudo que tem a oferecer, isso me deu uma maneira de curtir o jogo. Porque quando eu comecei a jogar Warframe, né, vamos contar uma historinha aqui, eu tenho 12 minutos ainda, pra bater papo com vontade. E mais ainda outra parte, e mais 25 platinas que eu vou gastar, então você tem que ficar ouvindo aquela história, porque são 25 platinas que eu vou ter gastado de novo, pra poder não dividir o vídeo em 3, 4 partes, tá? Beleza? E nem pra editar também, né, que aí fica mais fácil. Bom, o que você vai ter que fazer? Fui lá, criei o personagem, volte bonitinho, comprei pra vocês, né, aí fiquei lembrando os planetas. Só que assim, quando tinha a opção de passar pro outro planeta, eu preferi parar e dropar lá, né. Você viu que eu dropei lá, vou dar exemplo, o Necklus, dropei o Asalim, né. Então eu fiquei no planeta e peguei tudo que ele tinha, né. Dropei a Celtra, a Karius. Enquanto eu não consegui retirar tudo do que tinha daquele planeta, eu não quis ir pro próximo. Pra quê? Nem vou mostrar pra vocês, né, o que tinha no planeta, né. Era uma opção que eu tinha também de ficar, talvez, mais forte. E também de eu tá farmando. Vem que eu tô pra cima e pra baixo, não tá mudando nada, né. E ficar farmando, gente, tá. Assim que aconteceu. Eu tô ecrobizando a platina. Não faz com fita agora, tá, gente. Não vai pegar, adiantar. Esse aqui foi o único caso assim, foi a exceção. Acho que desse jogo aqui, acho que foi a primeira vez, dessa conta, que eu fiz isso, né. Porque eu não imaginei que eu tivesse que esperar 11 horas, né. Tinha o Limbo. O Limbo também é assim, né. Mas como o do Limbo era mais tranquilo, eu nunca gravei o vídeo. Porque não tinha nenhuma charadinha. Essa aqui tem charadinha, você viu lá. Tem um lugar que tá escondido, tá. O que você vai fazer lá? Bom, dessa maneira, eu não tô na paranoia de ter que pegar um monte de espaço. De ter que ficar comprando, comprando com platina lá. Espaço Warframe, espaço de arma. O pano, o pano, o pano, o pano, o pano, entendeu. Para falar das contas, o que vai ajudar, por exemplo. Vocês vão perceber que eu tô, eu consegui deixar todos os sindicatos ali da minha nave, né. Aqui o Redville e os outros três lá. Já subi eles, né. Basicamente, já subi. Já subi no máximo, isso no máximo, tá gente. No máximo também, eu deixei no máximo ali foi a Infortuna, né. Lá foi o Dico. Agora eu tô pano a patinha, né, que é Vox Solaris. Lá insetos, né, na terra. Eu já tô no level 4, quase que no level 5, né. Foi nessa parte que eu fiz o que? Eu tô conseguindo fazer o que? Azal, né. Porque assim, Azal, tá. Além dela ser uma arma melee, que você pode configurar, né. Então, no vídeo de ontem, você viu que tinha Azal lá. O que eu posso fazer, gente? Eu posso colocar um Arcane. Então, é a única arma que eu saiba que você pode pôr um Arcane nela, né. Esse Arcane eu vou demorar mais ou menos 8 dias pra eu ter. Ou eu posso comprar com a Platina, mas eu não vou fazer isso, né. Então, vou esperar passar os 8 dias, né. Porque falta mais... Amanhã eu já deixo... Eu deixo já... Fortuna... Cetus upado até o máximo. E aí eu vou partir pra 9 dias. Então, 9 dias eu já tenho como comprar 10 Arcanes. Porque ela precisa de 10 Arcanes full pra ficar forte. E a arma vai ficar muito forte, muito forte, muito forte. E com ela o que eu vou fazer? Por que eu preferi pegar Azal? Assim que eu conseguir ter acesso à arbitragem, né. Provavelmente... Aí vocês vão ver eu fazendo com o Inaros. O Inaros você compra... É uma jornada onde você compra, né. Amanhã o Baro volta, né. Amanhã já é sexta-feira. E vamos ver o que ele vai trazer. E eu já comprei já de antemão o... Acho que são 400 Ducatis. Né. Com acesso à areia de Inaros, tá. E é um personagem que eu gosto. Que eu prefiro muito tanque. Que eu tenho uma facilidade de fazer lá... A arbitragem. Eu fico em sobrevivência uma hora, uma hora e meia, tá. Com isso, lá... Tá. Eu não vou dropar a licença Vitus. Vou dropar muita escultura. E é onde todo o meu problema de... De grana de Endo. Não vou ter mais. Porque eu vou pegar as esculturas. E vou vendendo por Endo. Beleza? Bom, aí resumindo aqui. O que que eu fiz? O pano sindicato até o máximo. E eu vou ter acesso ao que? A outra parte também do jogo que é legal. Que é as Amps. Né. Ampszinha lá. Porque assim... Acho que você vai ouvir depois falar sobre trio. Fazer trio, né. Que na verdade são... São... São três boss. Né. É uma... Caçada. Você vai clicar ali em insetos. Né. Com o... Conzo. E ele vai te dar um acesso a você na planície lá. E matar um boss. Só que esse... Esse boss. Né. É um boss. Você captura ele. Chama outro boss. Captura ele. E... Tem outro boss. Tem uma mecânica. Tem uma mecânica é... Você tem que formar... Um grupo. Tá. Dá fazer sozinho? Dá. Eu faço na minha outra conta... Com vold. Então... Eu vou tentar gente. Tá. Fazer... Os três. Né. Sozinho. Com uma build mais simples. Vai demorar muito. Eu espero que eu consiga. Entendeu? Porque lá eu gasto mais ou menos 23 minutos. Faço minutos da outra conta. Mas tipo assim. Eu tô com uma arma mega upada. Eu uso lá uma Lanca. Ou uma Rubico. Tudo tá horrível. Assim né. Arcane full. Então lá eu não tenho dor de cabeça com nada. Aqui eu vou ter um pouco mais dificuldade. Mas eu vou mostrar pra vocês que vai ser possível. Tá. Isso é uma outra parte do jogo. Que daqui umas duas semanas. Eu tenho que culpar ainda. Pegar ponto. Culpar dos arcanes. Mais ou menos duas semanas. Tá. E aí que eu vou fazer. Dessa parte do jogo. Né. Assim que a gente tiver tudo upado. Os sindicatos. Aí vem a parte da brincadeira. Né. Que assim. Vou pegar os personagens. Né. Meu. Colocar forma neles. Tá. Então assim. Detalhe. Essa. Essa build. Essa conta. Ela não vai ter nenhum Warframe Prime. Tá. E vou tentar fazer as builds. Da. Da. Menor maneira possível. Com relação. A. Utilização de forma. Tá. Infelizmente. Todos os Warframes que eu vou fazer. Eu vou colocar um Reator Urokin. Tá. Porque eu não vou conseguir fazer uma build. De eficácia. Sem um Reator Urokin. Por quê? Reator Urokin. Né. Você vê aqui ó. Vou gastar aqui gente. É. 75 platina. Que dá pra comprar 3 Reator Urokin. Né. Mas aí tudo bem. Como eu farmei bastante. Você viu que tem um vídeo anterior aí. Que eu farmei lá. É. Trinity Nova. Então tem mais ou menos aqui. Entendeu. Tá com umas. 6 Nova. Umas 5 Trinity. Então. Por isso que. Eu consigo repor essa platina aqui. Né. Porque essas platinas vão ser bom pra mim. O que? Né. Vai ser pra. Eu comprar Reator Urokin. Tá. E. Algum espaço também. De Warframe. Porque eu devo ter um espaço ou dois só. Né. Como eu tenho. Vou pegar Mirage. E mais uma porrada de Warframe. Normal pra pegar também. Viu. Aí eu consigo. Deixa eu. Deixa eu tirar minha mana aqui. Mas nem tô usando mana. Se eu tô indo pra lá e pra cá. Né. Tô. Tô. Tentando tédio. Só o seguinte. Pra não ficar tão entendido. Aquele ponto. Eu vou. Explorar. Explorar aqui os negócios. Tá. Eu vou andar. Eu vou andar. Estilo anti horário. Tá. Tá. Então. Dessa maneira. Vocês vão ver que eu vou estar evoluindo. Sem me preocupar muito com o espaço. Né. Porque eu não vou estar. Ruchando. Vocês vão pegar um monte de arma sem parar. Entendeu. E é uma maneira econômica. Aí assim. O que você faz depois? Se você não tiver tempo. Aí você vai jogando. Com uma. Se você puder jogar uma hora por dia. Se você jogar duas horas por dia. Em 150 dias né. Você vai chegar aí. Onde eu cheguei agora né. Você pode perceber que. Opa. Tem mais estrelinha aqui. Você vai perceber que eu tô. Sempre mostrando aqui pro pessoal. As horas né. As horas. Pra pessoa ter uma noção. Do meu. Do meu. Da minha demora. Aqui tem mais nada. Vamos lá. Ah não. Tem um negócio pra escanear aqui ó. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Tem um veneno aqui. Vou pegar essa aqui. Já foi escaminhado. Sai pra lá bicharada. Aí. Vocês vão acompanhar. Minha demora assim. Eu tô chegando. Com mais. Mais umas. Vamos pôr mais umas. Mais. Acho que com 300 horas. Eu acho que vai ser o suficiente pra ele. Já tá. Forte. Né. Fazendo um triozinho lá. Um pouco mais simples. Com os amigos. Né. E aí. A única parte do jogo foi divertida. Você vai estar com bastante coisa. Já. Culpada. Ai. Vai ser esse bicho ruim. Esse bicho vai ficar puxando. Culpada. Né. Divertindo. E conhecendo o jogo. Tá. Mais quatro minutinhos. Tá vendo. Você vai bater um papo aí. O tempo tá voando. Vou aproveitar aqui gente. Aqui vai cair na Nispora. Como que é aqui ó. É. Nispora. E aí. Que é assim gente. Uma maneira também do cara poder. Acelerar as coisas né. Que eu não aconselho mais. Aí. Vai de cada um. Né. Se você quiser comprar platina né. Então você compra do site oficial da. Da própria. Empresa da Warframe. Pra você não ter dor de cabeça tá. Até você não ter. Tá sujeito a ban. Porque se você comprar de outra pessoa aí. Pode ser banido tá. No meu caso. Em nenhuma conta né. Nem naquela minha conta. A mais forte né. Que é. Já vou lá dois anos. Nessa aqui. Eu comprei platina com dinheiro tá. Aí vocês viram lá. Que eu. Vou mostrar pra vocês. Como farmar a platina. Então você vai lá. Teve um evento. Onde vai dropar um. Um. Um Warframe aí. Ou tá no vault. Não. Aí você fica. Pega os amigos. Farma. Os itens tá. Com isso você transforma aquilo em platina. Não. Voltou no mesmo lugar. Hum. Vai formando platina. Opa. E aqui você viu né. Quando você ficar 15 minutos. Gente. Vem com um bichinho mais tanque. Tá. A salinha aqui. Tá bem feitinha. Tá. Já coloquei nela duas formas. Vou colocar mais uma forma só nela. Mas aí. É mais luxo. Com três formas. A bichinha já tá bem forte. Depois tem um mod lá. Que eu quero deixar no máximo. Que é o. Vitalidade. Vitalidade faltou mais um. Será? Pra não ter mais luz de cabeça. Só que eu preciso de Ender. Eu não tenho tanto Ender. Agora que lembrei. Eu tenho pouco Ender. Tô com mil e pouco de Ender. Mas não tá me fazendo falta. Por enquanto né. O que eu quero mais é. Liberar lá. Aquele planeta. Pra poder começar a fazer. A bitragem. Eu queria pular lá. E da bitragem. Aqui já é o final. A gente tá mais. Bicharada. Muito puxa. Que tem um bicho que é chato. É esse bicho aqui. E um grené lá. Uma. Uma. Engraçada lá. Que tá puxando. Um. Um laço de puxa. Se tá indo na missão. Você vai ter. Vuuu. Volta. Deixa eu ver. Que você tem aqui. Vou dar uma magia aqui. Pra dar uma. Pra dar uma magia lá. Fora isso aqui. É mais de boa. Aqui ó. E o legal assim. O que eu gosto de fazer também né. Eu gosto de fazer. Lá. De arbitragem. O que vai funcionar. O assunto de Endo né. Pra quem tiver. Um problema. Olha. Eu não peguei nem uma verdade. O suporte hein. Meu. Fazendo arbitragem. Com o Inaros. Ficando uma hora lá. Pensa esse avitos. Né. Vai transformar esse avitos. Em. Cuba. Se precisar. Rerrolar algum item. E. As estrelinhas né. Os mods. Os arcane. Também. Dropa lá. Também. Também. Tem os mods. Adaptation. Vigorswap. Tem umas coisinha legal. Vai dropa lá. Também. Dá pra vender por uma platina. Então. O jogo. O que eu acho legal. O jogo é assim. Ele te dá muita. Falando nisso. Estatuas. Eu tenho que dar uma olhadinha aqui. Se não tem status. O jogo te dá toda. Toda. A. A. Maneira. De você. Se quiser pôr dinheiro. Jogar sem pôr dinheiro. Ou você jogar sem pôr nenhum real. Você vê. Eu tô numa estrelinha máxima. A única coisa que eu não tenho no jogo. É uma arma que vai vir daqui uns vinte e poucos dias. Quando eu tiver com setecentos de joguin. E. Os. Caliburum. É Prime. Mas. Não pode ter mais. Né. Ele aí. Foi pra quem. Ajudou a empresa no começo. Né. Fora isso. Eu tudo consegui. Sem pôr real. Gastei tempo. Mas. Na verdade. Não dei nenhum tempo que eu gastei. É uma diversão. Né. E também assim. Pessoal gente. Tem que encarar o jogo. Com uma diversão sadia. Né. Só. Só um minutinho gente. Uma visão sadia. Assim. Não vai fazer isso assim. Um vício. Alucinado. Assim. Fazer mal pra saúde. Tá. Te diverte. Que assim ó. O que eu fiz. Como estamos aqui nas. Não posso falar de nome. Mas vamos falar nas 40 antenas. Tá todo mundo de 40 antenas. Veracidade é beleza né. Então o que eu estou fazendo. O meu trampo lá. Tá parado. Porque. É. O meu trabalho é mexer. Eu mexo com a natureza né. Então. O meu trabalho mesmo. Gente. Sabe o que é. Eu tenho vários caiaques. E remo em vários rios. Só quatro rios poluídos né. E nesses rios a gente mostra poluição. Mais matéria. Mais televisão né. E tentar limitar as pessoas a não tá poluindo. O nosso maior bem né. Da vida que é a água. Então fora isso que eu estou fazendo. Então. Voltando nesse assunto da saúde. Então você não pode deixar que isso. O jogo. Atrapalhe sua saúde tá. É. Joga um pouquinho. Então cada pessoa. Cada pessoa tem um limite né. Eu posso ficar aqui. No meu caso. Seis horas não me atrapalha. Tá. Mas. Tem pessoas que ficam duas horas. E façam uma situação mal. Olha. Vou prestar ação. Então faz. Isso gente. Uma coisa que te faça um prazer. Mas não te traga. Uma. Te prejudica a sua saúde tá. Fundamentalmente. Fundamentalmente isso. Vamos lá. Opa. Não é que não. Vou ter que extrair. Vou ganhar mais outra parte dela. E vou ter que pagar mais. Bom. Mas se. A última parte lá. Se faltar. Eu não vou pagar não né. Eu acho que os 50 platina. Eu acho que já é. Essa aqui. Vou adiantar. Mas aqui. Eu não vou ter que construir né. Provavelmente. Ela. Vamos ver lá. É. Mas a última parte gente né. Não preciso né. Olha lá. Veio o sistema. Beleza. Vou ter que construir. Adiantar. E a outra parte. Eu vou construir. Aí eu não preciso mais fazer isso. Aí. Até o vídeo não fica tão longo. Porque aí eu finalizo. O pedacinho. Que é que incede né. Tá. Aí. Ela põe umas mensagens também. Se quiser ler. Só na última parte. Vamos falar. Última parte aqui. Espera aí. Espero que eu não seja tão ronca como essa. Tá. Depois gente. Quando você fizer isso daqui ó. Vai ter uma mensagem aqui ó. Comunicação. Mensagens. Tá vendo aqui ó. Tá vendo. Uma mensagem oculta da charada. Ela te impõe. Depois você lê. Eu não vou dar um spoiler tá. Depois você lê aqui. Mas como eu já fiz. Eu alutei um pouquinho aqui. Eu só vou fazer agora essa parte da Mirage. De novo né. Não adiantar. Meu Deus do céu. Eu não queria pegar essa platina com isso. Mas. É pra uma boa causa. Vamos lá. Mirage. Construir. É isso aqui. É sistema. Construir. Ah. Vai precisar mais 25 platina. Não acredito. Show. Só para liberar. Tá. Vai ter a terceira parte aqui. Ah. Essa terceira parte. Fica em Sedna. 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 Ali em cima. Então. Lembra gente. Pra você tá fazendo a Mirage. Vai ter que liberar tudo isso aqui. Tá gente. Sedna. Isso aqui ó. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui mesmo ó. É. Char. Miri. Charibides. Beleza. Vamos lá. Vamos ver com o que tem aqui ó. Tá. Bom. Eu acho que agora. Agora eu pego a última parte. Tá. E eu não vou adiantar essa última parte. Pra não fazer a platina né. Porque eu não preciso né. Aí eu vou lá pra eu construir. Ficou pronto. Eu construí a Mirage. E praticamente a gente vai encerrar. Aqui as. Mensagens ocultas da Mirage. Essa Mirage. Bom. Mas deixa o like né gente. Vão ser 50 platina. Deixa os 50 likes pelo menos né. Vamos lá cortar esse aqui. O que tem aqui que fazer. Mate a comédia. Ahn. Essa comédia é chata. Mas é rápido. A parte mais difícil é perfeita lá. Vamos lá gente. Colmeia. Não tão chata. Eu fiz uma missão anterior aí do lado de Vick. Que ela mata a colmeia. Você tem que fazer devagarzinho. Achar os Baalagandã. Aqui ó. Tem um aqui. E passar aqui. Tem um aqui. Tem um ali. Tem uma ali. Tem mais. Ai. Tem mais. Sai do meu peco. Ok. Tem que ver um. Tem que ver um. Tem que ver bem escuro pelo menos. Ali outro ali. E esse aqui vai ser aleatório, vamos ver se tem mais um outro, vou rodar pra cá O que você tem lá embaixo? Aqui tem um, é dele? Ah, é dele Tem outro aqui, estou matando os que nem são dele Foi? Agora você matou isso aqui? Sai da cúpula, tem que matar o vermelho agora ali Beleza O próximo, são três E bem forte né bicho, você viu, os infestados vão ficar na sua cola aqui Se você tiver um bicho com papeleira aqui, você vai estar apanhando Vamos lá, tá Por cima Hum, já tem ali um Vamos ver aqui Puxa, eu me segurei em um lugar e caiu Ah, tem dois aqui, tem três na verdade Pera aqui ó, um aqui, um aqui, um aqui Ah, outro aqui Nossa Tem mais? Não, só esse aí e o outro, tá em cima Ali ó Aí, ó, tem que botar rápido hein Tem que botar rapidinho, vamos lá Tá, agora vamos no outro ali, que é pra... até o litro Tá, aqui ó Tá, aqui ó Esse ponto aqui E você dá um pulinho, apertar o mouse por cima, ó Ele faz isso ó Dois pulos e... Um bolinho no mouse, ó Um pulo e bolinho no mouse Pra quem não sabe, ó Pulo e bolinho no mouse, entendeu? Um pulo... Pera aí Um barra de espaço né, ó Barra de espaço e botando o mouse Entendeu? Isso dá uma porrada Tá, vamos lá, vamos fazer continuar aqui Bota só agora mais uma última colmeia restante Ah... Muito bem escuro Dá pra... Ó, tem um aqui Dá pra barrar a peste Outro ali Tem uns laser aqui Vamos ficar olhando assim, gente, ó Pra poder ver se tem alguma coisa Ó, tem um ali Ficou bem escondidinho né Vamos ver se tem um... Pra cá Nada aqui, né Deixa eu pular ali, ó Ixi... Eu pulei... Não, eu fiz mais difícil, né Deixa eu ver se tem alguma coisa ali, ó Tu viu uma amarela ali? Não é Ahn... Vou pular pra cá... Opa! Tu viu alguma coisa aqui Uma bolinha amarela aqui Ali, olha esse, ó Aqui, ó Foi? Não, tem mais um pra cá Bom que ele vai te mostrando mais ou menos, né Aqui, outro aqui Foi, né Ele me deu um bagulhinho aqui Vamos lá, um laser Nossa senhora Cadê você aqui, ó Não foi? Vamos botar atalho pelas raízes Opa! Opa! Oh, uai! Ah, mas agora é questão de honra Vai lá aqui E vai E aí Rapaz! Botando pelo buraco E eu acho que a última parte Não vai ter mais parte, né Eu espero que não Porque tem três partes da miragem Não tem mais o que... Opa! Uai, cadê o buraco daqui? Hum Oxe Dá pra... Ah, dá pra cá Dá pra cá Essa ali, ó Uma coisa que eu achei legal que eles fizeram no jogo, assim Que tem tipo uma gravidade, sabe? Pode perceber que tá em alguns lugares Que ele fica mais leve O personagem, viu? Então se você tá numa lua Você vai ver que... Ah, filho Não vou botar esse bicho de vidro seu não Já bateu um monte isso aí Estou dotado de pontos Está me devendo até a alma Essa bichinha tá devendo Então eu já peguei dela aqui Ah, lá no buraco ali A última parte da miragem E provavelmente, gente Ela vai só concluir quando você terminar, tá? A gente tá aqui, ó A terceira parte da miragem Então... Basicamente é só isso, né? Aí eu vou estar lá com a terceira parte Não vou adiantar Vou... Psiconomizar minha platina, né, gente? Foram 50 platina aí São dois espaços de Warframe E mais um negocinho lá Ah, um amigo aqui Eu... Eu também Marketing Beleza, então vamos lá Últimas... Temos a última versões Forge, Warframe Homenagens Homenagens Memórias Tudo bem E aí? Uma outra mensagem Outra mensagem Comunicação Mensagens Olha lá Uma mensagem oculta Muito perto É... É... Como se... Você quer escrever a mensagem Que eu mato Tá... É só construir lá a última parte Tá? Vamos lá Construir a última parte dela aqui Ai... Na verdade, gente Eu vou adiantar Vai... Eu não sei se vai ter outra coisa pra fazer Ah, tá aqui... Não sei... Vamos... Vamos prestar, vai Vamos ver se é só isso que falta Vamos botar aqui dentro, tá? Ah... Tá vendo? É isso mesmo, gente Ó... Depois que você gastou Você tem cinco platinhas Deixa seu likezinho Seu joinha Bom... Pra gente que vocês entendam que É isso, né? Vamos demorar... Um dia e meio, tá? Então deixa seu like Seu joinha E eu tô aqui Com uma miragem, né? Vou ter que fazer, na verdade, né? Vamos lá aqui, ó... Agora... Cadê a miragem? Aqui, ó... Tá? Depois que a gente tá construído aqui Agora não vou adiantar mais não, hein? Chega Você tá doido? É só essa parte aqui Vai ficar aqui... Três dias Ufa, tá doido? Eu gastei um platinha demais, ó... 71 platinha... Valência desse jeito, meu Deus do céu Tá bom, gente? Mas... Valeu a pena que vocês viram como que... Ia vim aqui, ó... Na mensagem, né? Vamos lá com nossa jornada aqui Tá? A gente finalizou uma jornada Cadê? Já foi, né? Tá aqui embaixo, ó... Aqui, ó... Tá? Que é da miragem Tá? Então ela foi finalizada Beleza, gente? Então... Deixa o likezinho, seu joinha aí Indique o canal pros amigos E foram uns 75 platinhas... Mas foi bem gasto, vai... Foi pra vocês Falou, pessoal! Até mais! Valeu!